Ó, tão pegando a D, hein. Ah, tomaram o cu, os caras fora de mim, cara. Eu venho pra C, eu vou pra D, eu vou pra D. Vou chegar já na ignorância aqui, ó. Campeirando de small. Vai. Que coisa linda! Você ouviu o corpo, ó. Tá caindo no meio da rua o corpo do cara. Aqui, ó. É snipando de small, cara. Assim que o boss joga, velho. Opa, agora eu pendei. Agora eu pendei, que o negócio ficou violento. Vira, vira, vira. Ó, fechizinho. Matei! Caralho. Tu viu? Eu posso estar atirando no helicóptero. Tem outro, tem outro. De small, hein, cara. De small, porque eu sou foda. Ó, pressão psicológica. Ó, caralho. Tá foda esse avião, hein. Só no small, fio. Ah, aqui os Stinger é gay, cara. E esse vídeo é mais um oferecimento de FebraJoga, a Federação Brasileira de Jogadores de Games. Acesse do還有n. Acesse www.febrajoga.com.br 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 Tchau.